E aí galera, beleza? Eu sou o Matheus. E eu a Karina. Nós somos o casal Rock'n'Roll. Bom, dando continuidade aí, né, a especialzinho de Natal pra vocês, estamos aqui com duas novidades da Balduco, né? Isso, é verdade. Que é o nosso Chocotone e nosso Panetone. Isso aí, em formato de bite, né gente? Bite é pra comer praticamente uma mordida. Então, pra você aí que gosta bastante de Panetone ou Chocotone e tem aquela vontade de levar pra rua... Parece que... Isso aí cabe na bolsa. Isso aí, é a solução. É, é como se fosse um mini Panetone, bem cotoquinho. Isso aí, é o que a gente vai ver. Se você já tá gostando desse vídeo, já deixa o like aí, né? Muito like, gente. Vai socando o like aí pra gente no Natal. Se inscreve no canal, nossas redes sociais não tá passando aí pra vocês, tá? Não esquece de comentar, de compartilhar esse vídeo. E bora ver essas deliciências aqui. E vamos ver se realmente isso aqui é bom, né? O meu é o qual? O meu é Chocotone. O meu é o Panetone. Nossa, é que difícil abrir. Olha aí, ele veio numa embalagemzinha aqui, ó. De perto. Uma embalagem dentro da embalagem? É. Eu tenho probleminha. Eu ainda tô na busca, acredita? Aqui tem problema. Gente, louco é essa. Aqui, não tô conseguindo abrir até agora. Gente, bora dessa, né? Uma embalagem dentro da embalagemzinha. Hummm. Olha isso, vieram aqui, né? Bonitinhos. Hummm. Isso aqui também veio a mesma coisa. Ah. Tem muita diferença. Mas vamos experimentar. Eu vou começar aqui pelo Panetone, né? Porque é massa aqui, não sei se vocês viram de pertinho. É a massa de Panetone normal, parece que é de frutas secas. Pedaços de Panetone, mas chocolate ao leite. Olhando assim, parece até uma trufa. É. Parece uma trufinha. Formatinho. É. Vou aqui, vou experimentar. Eu vou fazendo fino aqui, mordendo um negocinho desse tamanho. É. O outro vídeo é que eu comi a fatia quase em uma bocada. Se você não viu, vou deixar aqui no card pra você ver. Amor? Ele engoliu tudo. O pedaço de Panetone. Meu Deus. Cara, ele engoliu. Engoliu. Um pedaço desse tamanho de panetone. Desse tamanho de Panetone. Desse tamanho de Panetone. Ué. Ele engoliu. Literalmente sumiu. Não deu. Eu já vou dar uma opinião aqui nesse aqui, depois a gente dá nesse aí. Eu não sou muito fã de Panetone como umzão. Porque como umzão que geralmente a sua avó, a sua mãe gosta daquele Panetone. De frutas. É, tem Panetone de frutas. Eu gosto. Eu não gosto. Eu não gosto de nada. Na verdade, pra mim, o verdadeiro Panetone é o de frutas. É, eu não curto. Nunca gostei. Mas essa opção aqui, como vem muito pouco Panetone dentro e vem mais do chocolate presente ao leite, já fica de boa pra mim comer. Mas você tem a sensação que você tá comendo Panetone. Sim, sim, sim. Né? Tem a sensação que você tá comendo um chocotone. Um chocotone. Um chocolate. É, um chocotone. Porque esse aqui vem envolvido no chocolate ao leite e você encontra pedacinho de uva passas e frutas. Sim, você sente. Você sente o gosto. Você sente, sim. Eu achei a proposta legal. A quantidade até que razoável, né? Vem nove, né? Varia o tamanho. E lembrando que o custo-benefício é até bom, R$8,99 cada um. Sim. Porque você vai levar pra qualquer lugar aí, você que gosta, é apaixonado por Panetone. Sim, vale a pena o R$9,99. Show. Vamos aqui pra esse chocotone. Mais espertado. É a mesma coisa, a única coisa que muda aqui dentro. Vai ter gotas de chocolates. E ao invés de frutas secas, né? Também não dá pra saber se a massa é de chocolate, né? Não, a massa não é. A massa não é. Ah, tá. Vamos lá. O que é o jogo de verdinho todo, né? Bom, é... A única diferença de um pro outro é que se você pega um com muita fruta cristalizada, você sente. Sente, é. Aqui é só o sabor de chocolate. Tudo bem que a massa ali, quando você morde, tem aquele saborzinho tradicional de Panetone. De Panetone, lembra. Meio de conhaque, meio de ameocólico. Panetone, ele tem algum sabor que eu acho que é conhaque, alguma coisa, pra dar o sabor característico do Panetone. Ok, gostoso, eu acho que vale a proposta, vale o preço, pra você que é alguma coisa diferente. Uma opção diferente de Panetone, pra beliscar aí no escritório, trabalhando, de home office, uma boquinha rapidinha. Ok, gostosinho. Lembrando que tem, sobressai muito mais o chocolate, mas você sente o Panetone, sim. É um chocolate com sabor de Panetone. Só, né? É, também acho. Então é isso, gente. Essas foram as edições especiais da Balduco aí na versão Bites, pra você comer em uma mordida só. É, comer. Espanhar a Panetonezinho de mão. Isso aí, você pode levar na bolsa, né? Show de bola. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por estar acompanhando até aqui. Não se esqueça de deixar o like, se inscreve aí, compartilha pra um dos seus amigos, porque com certeza ou você ou alguém da sua família ficou com dúvida se comprava ou não comprava. Isso aí. Dá até pra você dar um presentinho, com um presentinho. Ah, aquele famoso amigo oculto do final d'anmo. O amigo oculto é choro. De escritório, sabe? Você que trabalha no escritório, sempre tem aquele amigo oculto que ou é de barra de chocolate ou de Panetone. Olha aí, ó. Opção boa, cara. Boa. Muito bom. Custo-benefício bom, dá pra comprar vários em vez de uma caixinha de Panetone, que às vezes não é nem lá tão boa, né? É, verdade. Fiquem ligados que vai ter muito mais vídeo. Isso aí. Muito vídeo de Natal legal. Então, ative esse sininho, pra você não perder nada. Então é isso, gente. Valeu!